O consultor de marketing, André Morrevi. Bom dia, André. Bom dia, Boliana. É um prazer. Quem pode participar desse ciclo? Na verdade, pode participar todas as pessoas. Bom, vamos conversar agora com o consultor de marketing, André Morrevi, que ele vai dar dicas para a gente cuidar da nossa vaidade. Mas antes eu quero... ...entusiasmo de motivação. Eu estou aqui com André Morrevi. O André que é palestrante, consultor de marketing e que tem encantado as plateias com suas palestras aqui no Ceará. Tudo bom, meu querido? É, eu já fiz algumas palestras e que nós descobrimos que o cliente realmente tem esse poder, que o cliente é excelente, que o cliente tem funcionado. Só o que a gente ainda não viu, ainda hoje, foi descobrir que a importante ferramenta que trata com o cliente é o vendedor. E é ele o braço entre vocês, empresários, ou vocês que desejam trabalhar, entre com o vendedor. E há uma importância muito grande nisso. O que é que é isso, senhor? Essa... Só está vendo que é um filme? Não, não, senhor? Tudo bem? Estava olhando, eu queria ver o que é. Então, temos que entender que o vendedor... Desculpa. Por favor, de novo. Vocês estão? Sorriam, marca de maravilha. Marca de pessoal. Muito bem, então. Temos que entender o que a gente sofre. Eita, que agora me doidou. Me doidou. E fica outra coisa. Deixa eu falar para vocês, gente. Segura aqui. Às vezes, você faz várias orações para chegar no cliente, na sua empresa, e você toma e diz, Oh, Deus, por favor, me ajude. Eu estou vivendo, porque eu tenho que pagar 13, 13 professores. Eu tenho que pagar 13 boletos. Me ajude. E Deus, que é bom, ouve a oração. E pego a senhora, a dona Maria. E a dona Maria acorda. E diz, de frente, ela pensa que eu vou comprar.